A Palavra de Deus para hoje Jesus, no Evangelho de hoje, dirigindo-se aos seus discípulos, disse Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguem a mim, também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa de meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Essas palavras muito concretas e duras de Jesus, nos tempos de hoje, estão se tornando muito atuais e reais. Cada vez mais, Jesus e a sua proposta dos valores do Evangelho incomodam os que são do mundo. Os que são do mundo não dão espaço a Jesus e a sua proposta dos valores do Evangelho. Já não há mais espaço para o valor evangélico da justiça, para o valor evangélico da honestidade, para o valor evangélico da reconciliação, para o valor evangélico da solidariedade, enfim, para todos os valores evangélicos. Jesus foi perseguido pelo mundo do seu tempo. Os discípulos missionários de Jesus são perseguidos pelo mundo dos nossos dias. Porém, felizes somos quando somos perseguidos por causa da defesa dos valores evangélicos. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.